Tem alguém aí? Tô arrumando a câmera aqui, não sei se dá pra ver legal, tá balançando, né? Estão ouvindo o Victor brigando lá? Tem uma pessoa, tá aparecendo aqui pra mim. Eu atrasei um pouquinho, gente, porque acabou a luz aqui, tá dando pico. Se acabar, de repente, vocês já sabem. Oi, Sabrina, boa noite, Marilda, Grace, Diana, Glória, boa noite, gente. Oi, Cris! Boa noite pra todo mundo que tá chegando aí. Eu tô tirando só essa rebarbinha aqui da bola. Hoje eu não vou poder demorar. Selma, Rita, porque o celular tá aquecendo muito, né? Oi, Rita! Azulita. Dá pra deitar, Cris? Não fica torto, não? Mas agora que eu já comecei, você acha que dá? Oi, Karine! Oi, Karine! Assiste, Cíntia! Ângela! Oi, Viviana! Boa noite! Vai ser um bonequinho de neve com a bola acrílica, ó. Essa bola aqui. Tá? Dá pra virar, Cris? Fala aí pra mim. Eu nunca fiz virada porque eu achei que não dava. É até melhor pra gente jogar no YouTube depois, né? Oi, Josi! Lúcia, Evani. É, depois eu vou ver aí. Vamos começar essa daqui? Vou usar aqui, ó, gente. Oi, Mônica! Ângela. Eu vou usar essa bolinha aqui. Tem lá na lojinha da Bia Cravol, tá? Essa bolinha aqui é de 50 milímetros. Ó, vamos conferir. Lisete, boa noite. Ó. Tá? É porque eu tenho que pegar aqui fora, ó. 50. Vitinho tá bem. Tá bagunçando tudo aqui hoje. É, na próxima eu vou tentar, Cris. Um beijo pra Cecília, filha da Thalita. Beijo, Cecília. Quantos aninhos que ela tem, Thalita? Gente, vamos começar? Aqui, ó. A bolinha que eu vou usar é 40, tá? Bolinha 40. E a bolinha de acrílica é de 50 milímetros, tá bom? Elaine, Ângela, Jefferson, Pesqueira Pernambuco, beijo, Isabela, Paula, Regina. Oi, Priscila! Oi, Nila! Ah, gente, a Nila faz uns trabalhos lindos, sou apaixonada. Sabrina Gomes, Vanessa, Leidiane, Marteira, Maia, Maria, Jaqueline, Patrícia. Vamos lá, gente. Ju Firmino, beijo pra todo mundo. Vamos começar aqui, senão a gente não tem rina. Eu vou usar a massa do mundo das massinhas. Essa daqui é branca, ó, tá? Eu vou, pra deixar ela mais branquinha. Que legal, Grace! Vai dar tudo certo. Ó, vou usar o branco clareador líquido, tá? Da Saramanil, pra deixar ela mais clarinha. Eu já devia ter deixado isso adiantado, mas é que o dia que hoje foi muito corrido e o correio demorou pra entregar minhas massas. Eu vou tirar aqui um pouquinho da massa branca. Eu não sei exata... Opa! Bati aqui. Não sei exatamente quanto que a gente vai precisar. Essa massa é ótima. Boa noite. Todo mundo que tá chegando aí. Oi, Dani. Boa noite. Ó. Eu vou colocar umas quatro gotinhas aqui nesse tanto de massa. Aí a gente precisa de mais, tá? Cristiane, Ferro, Angela Lima, Paula. Vamos fazer um boneco de neve na bola acrílica, tá? Eu acho que o celular tá desfocando. No começo ela fica meio azuladinha, mas depois ela fica bem branquinha, tá bom? Oi, Van Leite. Boneco de neve. Edneia, Lucilene. Vera, Lúcia. Edneia. Obrigada, Josi. Rosana, boa noite. Rosana, boa noite. Elane. Verônica. Mimi. Boa noite, gente. Ó, tem que misturar bem, senão depois ele vai ficar manchado, né? Por isso que eu já tinha que ter adiantado isso aqui. Acho que eu vou pôr mais umas duas gotinhas, porque eu gosto bem, bem, bem branquinho. Ainda mais que vai ser bonequinho de neve, né? Olha, tomara que ele se comporte, né, Van Leite? Eu desliguei todos os outros programas pra ver se ele... é, clareador, né, Ninha? Olha, aqui, ó. Tá? Eu tô só misturando aqui. Ciranda, Gisele, Cíntia, Eliette. Oi, Lu, boa noite. Eliane. A garrinha aqui do celular tá numa posição que qualquer coisa eu bato com a mão aqui, ó. Aí balanço o celular. Ninha. Silvia, oi. Simone. Luciclade. Érica. Daniela. Vou passar a noite inteira falando o nome. Bem-vindo a todo mundo. Se eu não falei seu nome, não fica chateada, Isabela Lopes. Boa noite, gente. Ó, vou mostrar pra vocês a diferença. Ó, com clareador. Sem o clareador. Tá vendo? A mesma massa branca. Tá? Fica bem diferente. Esse clareador faz toda a diferença. Oi, Jô. Sheila. Aí, vamos lá, gente. Eu não sei exatamente quanto que eu vou usar de massa aqui pra fazer a cabeça. Mais ou menos o tamanho da bola. Deixa eu ver. E aí, a gente, eu peso aqui pra gente ver. O tinho tá bem, Lu, graças a Deus. Acabou o antibiótico hoje. Ó, 45 gramas, tá bom? Deu 44,645. Já tá arteiro, já foi pra escola essa semana, graças a Deus. Ó, vou fazer uma bolinha. Oi, eu bater na mão aqui. Tem que arrumar um jeito de parar de bater a mão. Ó, uma bolinha. Tá? Se você tá lançando não, é legal. Vou pegar a minha bolinha de isopor de 40 milímetros. E eu vou fazer aquela modelagem de cabeça simples, tá bom? Que a gente sempre faz. Oi, Ju. Boa noite, a Ju que me salvou pra eu receber minhas massas hoje. Ó, e eu vou fechando aqui. Lu, Heracir, Renata, Aline. Pois é, Lu, foi mó assustão, mó correria semana passada, mas agora ele tá bem, graças a Deus. Ó. Aí a gente vai ir subindo aqui, vamos fechando aqui. Ó. Tá? Aquela mesma modelagem mesmo. Vou tirar o pedacinho aqui que ficou feio. E aí, ó, eu dou o tchauzinho aqui pra massinha subir. E ficar nesse formatinho aqui. Oi, Solange. Oi, Grazi. Ó, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, a região dos olhos. Vou marcar a região dos olhos. Tá? Ó. Tira todas as imperfeiçõesinhas, tá? Fica assim. Eu vou marcar aqui aonde vai entrar a cenourinha no nariz dele. Vou usar uma estequinha dessas da Blu Star. Qualquer esteca que tenha uma pontinha até o cabo de um pincel, tá bom? Pra eu saber que aqui vai entrar a cenoura, tá? Eu poderia usar olhinhos adesivos aqui, eu poderia pintar. Eu vou fazer um olhinho depois, ele de olhinho fechado, que eu quero fazer ele bem fofinho, tá bom? Sorrindo e de olhinho fechado. Aí eu vou pintar depois. Tá? Aí vamos reservar aqui essa cabeça e vamos pro corpinho dele. Deixa eu só colocar aqui na espuma, gente. Senão vai grudar. Ó. Aí agora vamos lá com a bolinha. Eu vou fazer a botinha dele. Eu vou usar um azul claro. Pode ser uma bota preta, geralmente o pessoal usa preta, né? Pode ser preta, pode ser vermelha, pode ser a cor que vocês quiserem. Eu tenho azul aqui, não quis tingir outra massa e eu tô fazendo de azul, tá bom? Ó. Esse azulzinho aqui vocês conseguem, gente? Com um pinguinho só de azul, azul celeste, tá? Do corante. E branco, massa branca, tá bom? Ó, eu vou fazer assim. E aí eu vou vir aqui fazer assim, ó. Não é no meio não, tá? É na ponta. Olha só como é que fica o formato. Vim aqui embaixo e vou dar uma achatada assim, ó. De leve. Tá? Aí eu venho, ó, e achato aqui assim embaixo. Deixo retinho. Pra ele não ficar bambu, tá? Faço a mesma coisa nesse outro. Eu nem pesei pra mostrar pra vocês, né? Deixa eu ver quanto que ele tem, ó. 13 gramas. 13.8, 14 gramas, tá? Essa partezinha aqui do pezinho. A minha aqui tá normal, Edni. Pode ser a sua. Oi, Ellen. Boa noite. Boa noite. A bola acrílica é de 50 milímetros, Priscila. É difícil de achar ela, mas na lojinha da Bia tem. Ó, mesmo formatinho do outro. E eu venho achatando aqui, igual eu fiz com o outro. Tá bom? Ó. Agora eu vou pegar duas massinhas. Essa aqui eu pesei. Tem 4,5, tá? 4,5 gramas cada massinha dessa aqui. Que a gente vai colocar em cima. Pra fazer como se fosse uma botinha, ó. Uma bolinha, achato ela. Eu vou pegar a estequinha gravata. E vou fazer várias marquinhas assim, ó. Em volta. Tá bom? A mesma coisa com a outra. Ó. Tá? Aí eu vou pegar aqui a colinha branca. Esse aqui tá no frasquinho lá da lojinha da Bia. Mas é Tecbond, tá bom? PVA Extra. E eu vou pôr aqui, ó. Um pinguinho de massa branca. Porque é massa com massa. Então, é tinta branca. É cola branca. Hoje eu tô que tô. Ó. Vai ficar assim. Tá bom? Aí eu já vou vim aqui. Ó. Dá pra fazer com a transparente. Vai ficar legal, Priscila. Não tinge não. Faz com ela transparente mesmo. Ó. Eu vou juntar os pezinhos assim, ó. Separadinhos. Tá bom? Separados que eu digo assim, ó. Abertinho. Tá? Elizabeth, boa noite. Quantos coraçõezinhos. Ó. Aí eu vou pegar a bolinha. Eu gosto de colocar pra baixo. É essa parte que tem o pininho. Quem quiser, pode, ó. Cortar ele. Tá? E aí eu vou colar ele aqui. Eu uso, gente, a cola... Opa! Lá fui eu de novo bater aqui. A cola de lantejoula. E a minha tá entupida. Deixa eu ver se eu desentupo ela. Boa noite, Aninha, Norma, Emily, Terê, Jaqueline. Boa noite, pessoal. Tô só tentando desentupir aqui, tá? Deixa eu ver se foi. É, pois é. Ó. Vou pôr um pouquinho de cola lantejoula aqui. E aí eu vou, ó, apertar ele aqui, tá? Ó. Dá pra fazer Papai Noel também, tá bom? Fazendo a mesma coisa. Botinha aqui embaixo, ó. Tá? Aí aqui vocês têm que tomar cuidado pra ele ficar retinho. Pra ele não ficar envergado nem pro lado nem pro outro. Tá bom? Vou fechar aqui de novo. Nessa parte, gente, se eu tivesse fazendo em produção, eu ia deixar secar todas as partes de baixo pra depois vir fazer na parte de cima. Tá bom? Mas eu não tô, então vamos lá. Eu vou fazer o bracinho dele, vou fazer branco mesmo. Tem boneco de neve que é um galinho, né? Oi, Lisete! Saudade. Mas eu vou fazer o meu bracinho de branquinho mesmo. Deixa eu ver quantas gramas que eu vou usar. Oi, Ana Laura! Ó, vou usar 10 gramas pra cada bracinho, tá bom? Porque eu vou fazer ele bem fofuchinho. Acho que hoje vai ser bem rapidinho. Nossa, gente! 350 pessoas assistindo. Uma sexta-feira à noite. Obrigado quem tá aí. Ó, vou fazer um rolinho assim. Vou medir mais ou menos pra vocês, olha. Ele tem 5 centímetros, tá? Elis Santos, boa noite. Elisângela Jordão, Thelma. Pode deixar, Elisete. Vou dar um monte de beijo aqui em todo mundo. A gente tem que marcar aquela visitinha, hein? Você me prometeu. Ó, veja se os dois estão mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Do Cicleide. Pois é, as flores da Elisete é incrível. Ó, eu vou tirar aqui, ó. O punhozinho, tá? Ó. Assim. Quem tem dificuldade, pode fazer aqui embaixo, ó, na mesa. Tá? Dá no mesmo. Eu gosto mais de fazer assim, ó. Bom, Lipoliana, Quênia. Bem-vinda, Quênia. Josi, passou dos 400? Olha, passou mesmo. Obrigada, Gláucia. Ó, só dou uma achatadinha, tá? Aqui também. Fadijão. Boa noite. Achei que você não vinha hoje. Ó. Aí eu vou marcar só o polegar mesmo, ó. Aqui. Tá bom. Eita! E eu batendo aqui na câmera, como sempre, né? Ó. E aí a gente faz aquela divisãozinha. Nossa, chuva de coração. Obrigada. É um bonequinho de neve, Emília. Ó. Tá bom? Vai quem tá bravo, gente. Ó, eu gosto de dar esse formatinho. Tá bom? Ó. Faço assim. E faço assim. Tá? Ó. E eu gosto de fazer a dobrinha aqui. Quem tá bravo? Tão botando garinha de bravo. O que que aconteceu? Ó. Fica assim. Vou fazer a outra mãozinha pro outro lado. Lara. Beijo pra Lara, da Carol. Filha da Carol. Soraya, bem-vinda. Ó. A gente faz a mesma coisa na outra mãozinha. Só que com o dedinho virado pro outro lado. Gente, quem que tá bravo? O que que aconteceu? Ó. Tô fazendo a mesma coisa. O que que eu fiz? Ó. Tá bom? Um pra cada lado. Ó. E ele bem gordinho. Parece. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu levantar. Parece que o braço tá desproporcional. Só que tem o seguinte, gente. O biscuit encolhe. O braço vai encolher. O sapato vai encolher. E essa bola aqui não vai encolher. Tá bom? Então, a gente precisa que o braço seja assim mesmo. Se vocês estiverem achando muito grande, faz assim, ó. Encurta ele e deixa ele mais gordinho. Mas eu acho bom deixar assim mesmo. Tá bom? Ai, que legal. Ó. Aí a gente vai também com a colinha de lantejoula aqui pra colar ele. Eu gosto de fazer assim, olha. Eu já fiz muita lembrancinha dessa, gente, de palhacinho. Desse mesmo jeito, só que palhacinho. Ó. Eu gosto de encostar ela aqui pra mim marcar aonde que vai pegar a cola, tá? Eu vi aqui, Clenilda é bola de 50 milímetros. E a cabeça eu usei uma bola de isopor de 40 milímetros. Tá bom? Eu não uso muita cola de lantejoula aqui. Opa, foi só eu falar que eu não uso que ela escapuliu aqui, né? Porque senão ela vai ficar escorregando aqui na bola. Eu vou tirar aqui o excesso. Ó. E aí eu vou colocar aqui, só que eu tenho que abaixar pra olhar, pra ele ficar certinho. Tá? E aí eu tenho que tomar cuidado pra ele colar só na bola de cima. Pra gente conseguir abrir. Porque se ele colar embaixo também... Isso, a cola lantejoula cola, não solta mais. É, tem alguém muito bravo aí, insistindo na cara brava. Ó. Tá? Ficou assim. Aqui, ó, tá em cima da linha, mas tá sem cola. Tá vendo? Porque ele vai encolher, tá? Quiser deixar pra baixo também, pode deixar. Eu vou deixar assim, como se ele estivesse com a mão na barriguinha. Tá bom? E aí dá pra abrir. Aí agora a gente vai fazer um cachecolzinho. Pra ele, eu vou fazer de vermelho. Deixa eu abrir aqui a massa vermelha. Deixa eu ver se dá pra abrir aqui, sem tá com a base. Ou se vai grudar. Esse vermelho aqui é vermelho maçã, tá bom? Da Sarah Manil. Corante em pó. Obrigada, gente. Beijo pra Sarah, da Samanta. É um boneco de neve, Gleib. Ó, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver onde que eu coloquei o rolo. Aqui. O rolinho maciço da Bruce da A. Eu vou abrir aqui uma massinha vermelhinha. Pra fazer um cachecolzinho. Tá? É isso aí, Anília. Eu foco em quem gosta. Se não, eu já tinha parado. Vocês não têm noção. Obrigada, gente. Oi, Sol. E eu tô batendo a mão aqui. Vitinho tá bem, Sol. Graças a Deus. Tá bagunçando tudo já. Ele e Gabi numa implicância só. Ó, eu abri fininho aqui, mas não vou conseguir abrir tão fino. Usando a carretilha. Ai, que bom. Que bom, Zéias. Bem-vindo. Ó. E aí, eu vou cortar aqui. Mas não vou cortar muito fininho, não. Porque cachecol geralmente é grossinho, né? Tá? Ah, que legal, Karine. Que bom que você voltou. Mas quem não puder assistir tudo, eu vou deixar gravadinho, tá? E eu sempre deixo. Eu tô com fome, né, Neide? Não jantei ainda, não. Ó. Eu vou fazer umas marcaçõezinhas aqui embaixo. Acho que vocês não estão vendo. Peraí que eu vou fazer do outro lado também. Ó. Vou colocar aqui. Eu vou pegar a carretilha, ó. Mas pode ser uma estequinha. Ó. Eu vou fazer assim. Tá? Ih, agarrou. Peraí que eu vou fazer de novo. Ainda bem que eu cortei grande. Pronto. Ó. Tá vendo? Pra pontinha ficar assim. Tá? Beijo pra Heloísa, filha da Leidiane. Oi, Marina. Ó, gente. Aí a gente vai colocar o cachecolzinho aqui, ó. Eu vou posicionar ele. Depois eu vou colocar uma massinha branca. Vou colocar de uma vez uma massinha branca aqui. Não vou nem pesar, gente. É só um pedacinho pra complementar aqui, tá bom? Pra não ficar um buraco. Obrigada, Glória. Ó. Usa a colinha da... De lantejoula mesmo, tá bom? Vou colocar aqui. Ó, e hoje já teve videozinho de Natal, né? Vocês viram o pinguim que eu fiz lá no canal? Em parceria com as meninas. As meninas tem o Luiz e o Almir também, né, gente? Eu vou deixar pra fora assim, ó. Que aí a gente encaixa a cabeça aqui, tá bom? Ó. A gente deixa caidinho. Ah, que legal. Ó, e eu vou cortar ele aqui. Ele ficou muito grande. Ou vocês acham que eu deixo ele assim, ó. Compridão, caidão, assim. Melhor cortar, né? Acho que eu vou cortar. Sabe por quê? Depois vai ficar difícil de abrir. Cortar. E como eu tô aqui, ó. Eu vou dar pique com a tesoura mesmo. Oi, Cíntia, lindona. Chegou. Dedé e Marcelinho assistindo. Cola de lantejoula cola muito bem. Eu já fiz muita lembrancinha com a... Eita, que tá soltando. Com a bolinha de acrílico com a cola de lantejoula. Não solta, não. Deixa eu juntar aqui pra não aparecer esse buraco. Pronto. Ó, o Marcelinho tá assistindo toda sexta-feira, hein? Ó, tá? Aqui tá a parte do corpinho, acho que tá pronto. Tá bom? E aí a gente vai voltar pra cabeça. Ó. Tá? Que a cabeça vai encaixar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai encaixar aqui. A gente vai dar uma ajeitadinha aqui ainda. Oi, Tia Kika. Gente, a família tá toda aqui me vendo, hein? Aí vamos fazer o narizinho dele primeiro. Eu tô usando aqui... Esse aqui é amarelo ouro com um pinguinho de... Amarelo ouro não, gente. Desculpa. É aquele amarelo... Deixa eu achar aqui. Amarelo ouro com um pinguinho de... De vermelho. De vermelho. Esse mesmo vermelho aqui eu peguei um pedacinho da massa e pus. Obrigada, Elisete. Oi, Dri. Ó, aí eu só misturei mesmo e a gente vai fazer uma cenourinha pra pôr no narizinho dele. Deixa eu ver aqui a quantidade. Não pode ser muito grande, também vai ficar estranho, né? Ó, 2 gramas. Tá vendo, Vaneide? Até o Dedé tá vendo. Ó. Gente, Dedé é meu padrasto. Marcelinha é marido da minha prima. Ó. Sim. E aí eu vou pegar a estequinha aqui... De gravata, ó. E algumas marcações aleatórias. Tá? Ó. Se quiser pode dar uma entortada na cenoura, que a cenoura não é reta, né? Ó. Tá bom? Oi, Diana. Da Colômbia, que legal. Andréia. Ó, vou dar um pinguinho aqui... De colinha branca. No buraquinho que a gente fez. E vou colocar. Tá grande, né? Misericórdia. Peraí, vamos diminuir esse trem. Vou pôr metade. Uma grama, tá? Beijo pro Igor. Filhinho da Edni. Ó. Mesma coisa, só que menorzinho, gente. Tava imenso demais. Tava imenso demais. Ó. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa. Não vou passar cola, porque eu já tinha passado antes. Ó, acho que agora tá melhor, né? Tá? Eu vou fazer a pintura aqui. Nossa, esse nariz tá esquisito, gente. Peraí, como é que faz a cenoura? Fica reta mesmo? Acho que é, né? Vou fazer o olhinho. O olhinho dele eu vou fazer pintadinho. Se tivesse seco, eu ia usar a caneta. Mas não tá. Eu vou usar... É, o Victor tá falando por aí. Eu vou usar essa tinta acrílica aqui, preta, tá bom? Deixa eu só achar um pincel bom aqui. Bom, 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 não tem nenhum. Mas a gente vai quebrar o galho aqui. Oi, Juliana. Ó. Reta, né? Encurvado o bico? Eita, agora me perdi. Ó. Eu vou fazer o olhinho fechado. Mas aqui, os olhinhos da Cintia também ia ficar lindo. Aquele olhinho que eu adoro. Deixa eu só mostrar pra vocês. Só que eu não vou usar agora, tá? Mas olha, esse olhinho aqui, ó. Ia ficar muito lindo. Tá bom? Mas eu quero fazer o olhinho fechado. Eu uso a caneta permanente, ou a caneta gel, ou a caneta pra retroprojetor, tá bom? Essas canetas que não saia depois. Bem-vinda, Luciane. Ih, gente, tá falando aqui o negócio da temperatura de novo. Ó, eu vou fazer uma vírgula aqui. E vou fazer assim. Tá? Eu vou fazer uma sobrancelinha aqui, ó. Tá falando que vai desligar o celular. Por causa da temperatura. Se cair, já sabe. Ele piscando, boa ideia. Ó, posso pôr um dos olhinhos, né? O azulzinho, o que vocês acham? Ou não, ou foi sal fechadinho mesmo? O que vocês acham? Vou fazer na boca aqui, enquanto vocês decidem o olho aí. Vai me falando aí. Enquanto eu faço a boca, eu espero, tá bom? Vocês me falarem. Piscando, olhinho fechado. Vou fazer a boquinha encurvadinha aqui, ó. Assim, tá? Bem engraçadinho. Piscando. Fechado. Piscando. Pincel filete, Silvia. É da Condor. Ó. 00422. Piscando. Acho que o piscando ganhou, né? Ô, Luca, melhorou. Graças a Deus. Tá bagunçando tudo aqui já. Deixa eu ver se tem um maior do que esse. Pera aí. Eu acho que o maior vai ficar mais bonito. Já tá bagunçando tudo. Pera aí, gente. Onde que eu coloquei o maior? Pera aí. Aqui, ó. Tem um maior. Esse aqui, ó. Vou usar o azulzinho, tá? Acho que vai combinar mais. Ó. Aí eu vou colocar aqui na alturinha daquele. Eu vou pegar o pincelzinho modelador e vou fazer aquele... Eita. Vou fazer aquele afundadinho aqui, ó. Pra ele ficar mais bonitinho. Tá? Aí eu vou fazer a sobrancelha dele aqui também, né? Do outro lado que ficou faltando. Ó. Que fofinho. Agora falta só colocar o gorrinho dele. Eu não vou demorar muito, porque o celular já tá avisando aqui da... Do negócio lá esquentando, né? Da bateria esquentando. Não sei o que que tá acontecendo com ele. Eu vou passar a cola. Eu vou passar a de lantejoula, gente. Mas aqui pode ser a cola branca, tá? Porque é biscuit. O que tá aqui dentro é biscuit. Ó. Eu vou abrir assim. Pra ele casar legalzinho aqui. E o cachecol dá uma enrugadinha mesmo, né? Aí a gente ajeita aqui. Ó. Vou pegar ele. E eu vou dar umas marcaçõezinhas aqui, ó. Tá? Deixa eu ver atrás. O ruim é que tá tudo molinho. Aí dependendo de como a gente pega... Ele deforma. Tá? Aqui eu esperaria secar. Mas eu vou terminar aqui com vocês. Eu vou colocar o gorrinho vermelho na cabeça dele. Aquele gorrinho de Papai Noel. Tá bom? Vou deixar ele aqui de ladinho um pouco. Eu vou pegar a massinha vermelha. Deixa eu ver quantos que a gente vai precisar. Gente, eu vou fazer o gorrinho vermelho. Mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Tá bom? Porque a Cris mesmo fez um... Fez um Papai Noel de roupinha azul. O tudinho azul, tudinho azul. Ele ficou lindo. Ficou incrível. Deixa eu ver quanto que a gente vai usar aqui pro gorro. 40 gramas. 30 gramas, tá? Gina de Portugal. Beijo. Obrigada, Cleide. Cílios. Ah, os cílios do outro lado eu não coloquei, né? Vou colocar. Ó. Faço uma bolinha e eu bater na mão aqui. Ficou escuro? Tá escuro, gente? Ó. Faço assim. Vou abrir. Papai Noel da Cris ficou lindo demais. Eu tenho que fazer um pra mim. Portugal também. Que legal. Ó. Eu vou abrindo aqui. De início vai ficar cheio de marca de dedo. Depois a gente tira. Porque eu preciso de abrir bem. Tá bom? Pra entrar na cabeça dele. Ó. Vou abrir bastante. Ah, tá. Alguém falou que eu tô escuro. Obrigada, Jaqueline. Ó. Grandonzão. Tá bom? Aí eu vou encaixar aqui. Eita. Ah, melhor. Veio só a parte de cima. Ó. Melhor pra segurar. Pra não estragar o pezinho. Ó. Eu vou colocar ele aqui. Poderia ser também aquele tipo um fonezinho de ouvido peludinho aqui, tá bom? Mas como eu vim trazer uma pecinha mais pro Natalino, eu achei que tinha que ter o gorrinho. Olha, gente. O importante que tivesse seco a cabeça era pra eu poder alisar aqui. Agora não dá pra eu alisar muito, senão eu vou deformar. Ó. E eu vou... Eita, que soltou um pedacinho ali também do cachecol. Dobrar aqui, ó. Então, dobro, faço aqui as marquinhas que eu quiser, tá bom? E vamos fazer o detalhezinho de branco. Vou pegar a massinha branca. Oi, Simone. Oi, Peu. Vou fazer um rolinho. Compridinho. Acho que eu peguei massa demais, né? Pode tirar na extrusora também, tá? Vou fazer uma quantidade maior. Só abrir aqui, ó. Obrigada, Aline. Boa noite, Cíntia. Ó. Ele tá deitando, gente. Porque ele não tá aguentando o peso dele. Eu vou dar a volta aqui, ó. Tá? Pode fazer textura. Ou pode deixar lisinho essa parte. Eu vou fazer uma texturinha aqui. Eita, que eu tô batendo aqui toda hora. O cabo ficou numa posição muito ruim pra mim. Deixa eu só achar aqui a estequinha. Achei. Ó. Eu vou pegar essa estequinha aqui da Brustar. E vou ir fazendo assim com ela, ó. Igual quando a gente faz graminha. Gente, ficaria lindinho aqui também, marabu, tá? Marabu branco. Ficaria uma gracinha. Ó. Deixa eu virar ele. Tá sem jeito de pegar, entendeu? Por isso que o biscoito e a gente tem que ter paciência esperando as etapas, ó. Aqui mesmo, ó. Acabei de deformar ele. Tá? Ó. Marquei tudinho. Olha que bonitinho. Só estragou o cachecolzinho, gente. Que ele quebrou ali. Eu vou ter que arrumar ele depois. Aqui, ó. Ele agarrou embaixo. Deixa eu colocar ele aqui. Só pra gente fazer o... A bolinha aqui. Deixa eu colocar alguma coisa aqui atrás pra escorar. Ó. Vou pegar uma bolinha de mais ou menos um grama. Acostuma. Eu quase não pego a extrusora. Acostumei a abrir na mão. Ah, legal, Carla. Você pode fazer bolinha menorzinha. Tá no brindezinho, né? Ó. Fiz uma bolinha e só vou abrir aqui. Eita, que eu bati de novo. A bolinha aqui, ó. Vou só encaixá-la aqui. Quem quiser pode fazer textura. Deixa eu fazer aqui o cílio. Que alguém me lembrou aí que eu não fiz cílio do outro lado. Vai ficar gravado, Vanade. Aí você volta aí e vê. Daqui a pouquinho tá liberado. O pincel agora endureceu um pouquinho as cerdas. Mas deixa eu ver se dá. Aí só falta um blushzinho. Deixa eu pegar uma aqui, peraí. Se bem que eu acho que eu tô sem pincel fofo para poder passar o blush. Sem pincel fofo é limpo, né? Deixa eu ver se tem algum aqui. Deixa eu ver se esse aqui dá. Dá. Tá limpinho. Eu vou usar aqui, como ele é branquinho. Eu vou usar o pink penelope, tá bom? Ó. Aqui, gostou, Piu? Ó. Tem bolinha de 30 na lojinha da Bia, tem. Bolinha de 30 milímetros. Ó, eu pego aqui e tiro o excesso. É branquinho, senão pode manchar muito. Ó. E vou passar aqui na bochechinha, ó. O blush, gente, é sempre com a massa úmida, tá bom? Com a massa seca, ele não pega muito bem. Ó, tiro o excesso. Eita, que agora foi demais. E ficou assim a nossa pecinha natalina. Espero que vocês tenham gostado. Dá pra guardar bombonzinho aqui. Eu não vou demorar muito, porque já tá avisando aqui que vai desligar o celular. Obrigada a todo mundo que teve aqui presente comigo numa sexta-feira à noite. Não sei se é porque tá chovendo ou porque a aula estava atrativa. Mas, muito obrigada vocês que estiveram aqui, tá bom? Dá pra fazer Papai Noel? Usa essa mesma carinha pra fazer o Papai Noel, gente. Vocês podem fazer o olhinho aberto, aí só tem que fazer a barbinha, né? E pode pôr um cintinho aqui, ó. Usar a bolinha vermelha e pôr um cintinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E sexta-feira tem mais live, tá bom? Beijão, gente. Eu vou nessa. Obrigadão. Tchau.